Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom, galera, hoje eu trago pra vocês Industrial Craft no Minecraft PE Isso mesmo, galera, o que eu trago pra vocês hoje é sério, um dos melhores mods pro Minecraft Pocket Edition Então ó, já clica agora no like, porque é muito importante, sério, vamos explodir o botão do gostei Porque esse mod, galera, é muito legal e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo novo, mas então agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês isso que é bem legal, né? Bom, pra quem não conhece o Industrial Craft, é basicamente um mod onde vai adicionar muitas e muitas máquinas no seu Minecraft Quando eu falo isso, eu não tô brincando, pessoal, dá uma olhada aqui no tanto de máquinas que tem aqui nesse mod Galera, é sério, é muita coisa ainda também pra vocês explorarem junto Tá, mas eu vou explicar um pouco melhor sobre esse mod e tudo mais Bom, basicamente, né, o seu objetivo é tá craftando essas máquinas e tudo mais Pra você evoluir nos seus recursos e conseguir até algumas dessas armaduras que vocês podem conseguir A partir de alguns minérios dos mods ou utilizando também aquelas, como que é mesmo? Máquinas E, bom, eu vou mostrar algumas coisas simples não relacionadas às máquinas Porque, sério, tem muita coisa aqui que pode ser explicada relacionada com esses itens, né? Mas, beleza, ó, agora eu vou começar mostrando pra vocês algo que eu acho bem fera Que é a árvore de borracha Isso mesmo, temos essa árvore aqui no mod, como vocês podem ver, é bem bacana, é uma árvore modificada E vocês podem conseguir a borracha a partir da própria madeira, como vocês podem reparar, é algo bem fera, né? Bom, aqui também vão ser os minérios, como eu já disse Vai ter aqui alguns itens pra você craftar e evoluir, tipo, aqui tem itens, por exemplo Bateria, que serve pra você craftar também A mochila jato, que serve pra você colocar nessa armadura super, hiper, mega fera Olha essa armadura, galera, na moral, muito show de bola E quando você veste, você ganha resistência ao fogo E eu posso utilizar aqui, tanto visão noturna, que tá um pouco bugada, não sei porquê Mas, beleza, quanto aqui, ó, um pulo que eu posso... Na verdade, pulo não, né? Um meio que jato, assim, que eu posso utilizar da própria mochila que a gente vai tá voando Olha isso aqui que fera E também posso utilizar essa setinha que está embaixo, que é pra frente Que serve pra eu ir mais rápido, galera Olha isso aqui, eu consigo chegar nos lugares agora muito mais rápido Por isso eu curti pra caramba esse mod, né, galera? Mas tá, agora vamos continuar aqui com o mod Tá, galera, eu acabei usando aquele botão da armadura, não sei porquê, mas craft é uma Minecraft Mas está de boa E eu fui criar outro mundo pra mostrar melhor pra vocês E olha, como vocês podem ver, a árvore de borracha gera normalmente no seu mundo Olha isso aqui que fera, curti demais, velho Na moral, esse mod está muito fera E, ó, aqui também vamos ter outras armaduras, como vocês podem ver Tem a armadura de bronze Tem também essa armadura aqui, ó Que é a nano, que serve pra te dar visão noturna Ela é mais pra te proteger Porque ela só te dá o efeito de visão noturna, mas também é bem fera E, ó, a de bronze como é fera, velho Eu curti pra caramba essa aqui também Mas, ó, agora eu vou mostrar também que tem ferramentas de bronze Olha isso aqui que fera Temos também, pessoal, a drill Na moral, isso aqui é muito bom Ó, eu quero mostrar isso pra vocês Isso eu tenho que mostrar no modo sobrevivência Então, ó, vamos lá Barra game mod zero Beleza, e agora vamos trocar nosso game mod Bom, se eu utilizar essa drill aqui Basicamente eu posso pegar pedra muito mais rápido, pessoal Olha isso aqui, na moral Muito fera E gerou aqui o minério do mod já Parece que gerou cooper Nossa, velho Boa, boa Mas ainda vai demorar muito pra eu conseguir utilizar melhor esse minério Então vamos deixar ele ali de lado Mas beleza Também temos a diamante drill Que quebra um pouco mais rápido Olha, como vocês podem ver Boa também E não é só isso Eu também peguei aqui meio que uma... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu esqueci aquele negócio que serve pra cortar árvore Eu não lembro É... não é serra, velho Eu esqueci Caraca Não é serrote também Mas é aquele item que serve pra cortar árvore Que vocês já devem ter lembrado Mas eu não E, ó, você pode pegar madeira muito mais rápido Utilizando esse item Eu posso chegar aqui, ó Quebrar rápido demais Olha isso aqui Caraca, velho É muito rápido E a pá também aqui, ó A pá de bronze serve pra eu quebrar os itens mais rápido A espada é forte pra caramba Aqui a picareta Quebrar um pouco mais rápido É praticamente uma picareta de pedra Ou de ferro Até que é boa Temos aqui também uma enxada Que também utiliza Você pode utilizar E um machadinho Deixa eu ver o machado Ó, o machado Eu diria que é o machado de madeira, velho O machado eu não gostei muito não Mas beleza Você pode também utilizar aí no seu jogo Mas, ó Agora eu vou pegar E voltar para o modo criativo Beleza Bom, agora deixa eu dar uma olhada na parte de espada Olha, tem outros itens que vocês também podem mexer É que agora eu não vou me aprofundar Tanto assim em máquinas Essas coisas que vocês já devem saber O que eu quero falar Antes de eu terminar aqui o vídeo e tudo mais É sobre o craft dos itens Bom, a craft table teve a interface Totalmente modificada Agora se você coloca ela no chão E abre Olha como vai estar funcionando agora A craft table Tipo, vai estar modificando aqui O jeito de você craftar e tudo mais Vai aparecer os mesmos itens Pode ficar tranquilo Você ainda pode craftar os seus itens normais Só que tipo Agora tem um sistema de listas Para você poder craftar os itens aqui também Do próprio industrial craft Olha isso aqui Eu posso craftar aqui Mas eu preciso de diamante Tá faltando diamante Então eu vou pegar só para provar para vocês Que realmente tem como Vamos pegar aqui o diamante E agora dropar essa drill aqui Boa, agora vamos chegar aqui no craft Vamos lá, beleza? Abrir aqui nessa parte E se eu tocar Eu acabei de craftar Uma drill de diamante Ela está aqui nessa parte, né? Só que ela está descarregada Então você vai ter que fazer Aqueles paranauis Para você carregar Que vocês já devem saber, né pessoal? Mas bom Esse aqui foi o mod Eu espero que vocês tenham gostado De industrial craft No MCPE Então Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no twitter Mas é isso galera Até Mais PEACE Tchau Tchau Obrigado.